A escritura sagrada do nosso tema, que inclusive já foi lido hoje Josué capítulo 3, glória a Deus Josué capítulo 3, aleluia Jesus, vamos ler do versículo 1 Até o versículo 6, amém? Glória a Deus Josué capítulo 3 Glória a Deus Josué capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, que diz assim A passagem do Jordão Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partindo de Sitim, e vieram até o Jordão Ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem E sucedeu, ao fim de três dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial E ordenaram ao povo, dizendo Quando virdes a arca do conserto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam Parti vós também do vosso lugar e segui-a Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de dois mil côvados E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho, pelo qual a vez de ir, porquanto este caminho nunca passastes antes Disse Josué também ao povo Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós E falou Josué ao sacerdote, dizendo Levantai a arca do conserto, e passai adiante deste povo Levantaram, pois, a arca do conserto, e foram andando adiante do povo Amém? Glória a Deus, aleluia A igreja conhece bem essa passagem, essa história Fala de um homem chamado Josué Que era moço de Moisés Estava ali, glória a Deus, ao lado de Moisés Ajudando e auxiliando Glória a Deus, ali no tempo em que Moisés estava na liderança do povo Aleluia Levando eles pelo deserto Por todos os lugares que eles passaram Para alcançar a terra prometida Que era o alvo do povo de Israel E a Bíblia nos relata Glória a Deus, algumas passagens da Bíblia Que Josué, ele era um homem, glória a Deus, de guerra Ele era um homem a qual Glória ao nome de Jesus Moisés pediu ali a ele para escolher Alguns homens de terra para pelejar Contra os amalequitas A Bíblia também diz que Josué Não se apartava da tenda Onde se adorava o nome do Senhor Onde era glorificado Era pontuado o nome do Senhor A Bíblia também diz que Josué Desde quando Moisés ainda estava vivo Foi escolhido pelo Senhor Aleluia Para fazer o povo entrar na terra prometida A Bíblia diz também que ele foi Um dos doze espias que foi enviado à terra Para analisar a terra A qual o povo iria entrar A qual Deus tinha prometido para o povo seu E ele disse Pode ir que a terra é boa Pode ir porque a terra é boa demais Ele viu também os gigantes Sim, todo mundo viu Todos os espias Viam que a terra é boa E viam que havia gigantes Aleluia, mas ele e um outro espia que foi enviado Glória ao nome de Jesus Eles disseram A terra tem gigantes Mas a terra é boa O Senhor nos prometeu E nós vamos conquistar a terra Glória ao nome de Jesus Aleluia Então aquele que é escolhido pelo Senhor Aleluia Ele é escolhido Um dos requisitos Para aqueles que Deus escolhe É porque é uma pessoa que trabalha É uma pessoa que é ocupada É uma pessoa que está sempre ali Glória a Deus com a mão parada Está ali lutando Às vezes no oculto Às vezes Glória a Deus em batalhas Que ninguém vê Em batalhas e guerras Talvez internas Talvez externas Que ninguém Às vezes percebe Que ninguém Às vezes nota Glória ao nome de Jesus Mas ele está ali Sempre na ativa E o Senhor vê O Senhor observa E o Senhor diz É aquele que eu quero Para a minha obra É aquele que eu quero Para estar na linha de frente Glória ao nome de Jesus E eu quero dizer Nessa noite Que o Senhor escolheu você Para ser linha de frente Para estar na linha de frente O Senhor escolheu você e eu Como coluna O Senhor escolheu eu e você Para estar à frente da batalha Para estar envolvido nessa batalha Então jamais tente se esconder Jamais tente se deixar Ser intimidado pelo medo Jamais queira recuar Aleluia Glória a Deus em ser Glória ao nome de Jesus Intimidado pelo medo Travado pelo medo Glória a Deus Porque o Senhor escolheu você E se Ele escolheu O caminho daqui para frente Ele se responsabiliza Ele te filha E Ele te orienta Então não tema O Senhor trouxe alguém aqui Nessa noite Para acalmar o coração aflito Para acalmar o coração Que está angustiado Que está agoniado Porque tanta batalha Tem aparecido na tua vida Tantas coisas Você tem tentado até hoje E você pensa Jesus eu não vou dar conta não Jesus eu não vou ter força não Para continuar Para ficar Glória a Deus Aleluia Pelejando sozinha Pelejando sozinho Mas o Senhor diz Você vai conseguir Você vai chegar Você vai continuar Porque foi eu que coloquei você na linha de frente Foi eu que te escolhi Como soldado de linha de frente Como soldado de guerra Eu te alistei Eu te alistei para essa guerra Aleluia Alistei Eu te dei armadura E mora Eu não vou a tua força Aleluia Glória a Deus Aleluia Porque Jesus Quando Ele escolhe Ele não diz Jamais que vai ser fácil Ricardo Ele nunca deixou ninguém enganado Ele nunca disse Que ia ser moleza Ele não fala Claro Todo tragédio Que a gente vai percorrer Mas Ele deixa claro Glória a Deus Aleluia Que não vai ser fácil Mas que vai ser possível Que Ele a todo tempo Vai estar conosco Durante todo o projeto Aleluia E foi isso que Ele fez com Josué Glória a Deus Depois que Moisés morreu O Senhor apareceu a Josué ali Glória a Deus No capítulo 1º do livro de Josué Nós vemos aqui A conclução do chamado de Deus Na vida de Josué E o Senhor disse para ele Glória a Deus Moisés Moisés não cego É morto Levanta-te pois agora Passa este Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Aleluia Todo lugar que pisar A planta do vosso pé Volutei o dado Como eu disse a Moisés Desde o deserto Desde este Líbano Até o grande rio O rio Eufrates Toda a terra dos Eteus E até o grande mar Para o poente do sol Será o vosso tempo Ninguém te Glória a Deus Perdão Ninguém se susterá Diante de ti Aleluia Jesus Ninguém se susterá Diante de ti Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Aleluia Ele é o mesmo Deus Ontem Será hoje E será eternamente O Deus que operou no passado É o mesmo Deus que opera hoje O mesmo Deus que te escolheu Que fez maravilhas Aleluia Que te deu o livramento lá atrás É o Deus que está cuidando de você Da tua família No dia de hoje também Aleluia Ele não mudou Ele não muda jamais Ele é o mesmo Glória a Deus Não pense que você vai morrer No meio dessa guerra Glória a Deus Deus Você passou por tudo Que passou lá atrás Para chegar aqui E você morrer jamais Aleluia Como Deus tem cuidado De você e dos teus lá atrás Tudo que você passou lá atrás Aleluia O Senhor esteve contigo O Senhor te livrou E aquilo vai ser diferente Deus não te tirou Da onde Ele te tirou Para você morrer desse jeito Para você acabar Nessa situação não Nem você e nem os teus Aleluia Porque a promessa de Deus É para a tua vida E se estende Para a vida dos teus também Porque a verdade Glória a Deus A Bíblia diz Crê no Senhor Jesus E será salvo Tu e a tua casa Aleluia Glória a Deus E o Senhor continua Animando Moisés Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás A este pover da terra Que jurei a seus pais Que estaria Glória a Deus De novo o Senhor O Senhor fala no versículo 7 Então somente Esforça-te E tem muito Bom ânimo Para teres o cuidado De fazer conforme toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Dela não te desvies Nem para a direita E nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Por onde quer que andares Olha o tamanho Da responsabilidade Que Josué tinha na mão Glória a Deus Moisés foi Eu acho que o maior líder Que Israel já teve Se eu não me engano Glória a Deus E a forma como ele Guiou aquele povo A forma como Deus falava com ele A forma como ele conduziu o povo até ali Foi tremendo E para Josué Eu vejo assim Que foi uma grande responsabilidade Ele se viu Diante de uma responsabilidade muito grande Que era dar continuidade Ao trabalho que Moisés tinha começado Ali que era É liderar A caravana do povo de Israel Para entrar na terra prometida Glória a Deus Eu vi um álbum hoje Interessante É verdade Que você pegar um álbum Para continuar Que não está dando certo É muito fácil Mas você pegar um álbum Que já está dando certo Para você continuar Fazendo um bom trabalho Como ele tem sido feito Aí é que está a questão Glória a Deus Aleluia E Josué Porque ele se viu diante De uma grande responsabilidade E Deus Como ele Solta e conhece o coração Nosso Do ser humano Glória a Deus Ele animou Josué Muitas vezes aqui E ele disse Tem muito bom ânimo Glória a Deus Se esforça E tem muito bom ânimo Glória a Deus Você vai ter que passar O jornal Você vai evitar Muitas dificuldades Mas tem bom ânimo A luta vai ser grande Vai ser grande Mas tem bom ânimo Você vai chorar Você vai chorar Mas tem bom ânimo Aleluia O Senhor diz nessa noite para ti Aleluia A luta é grande Mas tem bom ânimo Te esforça e tem bom ânimo Você está chorando Está gemendo Mas tem bom ânimo Talvez ninguém te ajuda Aleluia Nessa batalha Talvez não Mas tem bom ânimo Porque eu Senhor Aleluia Te esforço e te ajudo E te sustento Com a minha destra fiel Aleluia Ele sabe De todo o projeto Ele sabe Do que você já enfrentou Do que você está enfrentando E do que você ainda vai enfrentar Pela frente E ele sabe Que o seu coração vai te ver Ele sabe Que você talvez Vai achar Que não vai dar conta Que não vai conseguir Ele sabe Que você vai se ver sem força Sem condição Vai querer jogar tudo para o outro Mas ele te anima Nessa noite Tem bom ânimo Te esforça Aleluia Tem bom ânimo Te esforça Glória a Deus Aleluia Eu falei aqui dos gigantes Glória a Deus Que os nossos espias Viam quando eles foram espiar A terra prometida Glória a Deus Aleluia E todo mundo Viu gigantes Como eu disse Todo mundo Viu que a terra era boa Todo mundo Viu gigantes Mas tem Dos espetários Não Não tem como A gente possuir Essa terra Porque a terra Tem muitos gigantes A gente não vai dar conta De mandar esse povo Embora não Olha o tamanho Dos homens O tamanho das frutas Já imaginou O tamanho do trabalho Que vai dar para carregar Cada fruta ali Não Não tem como Não Não tem como A terra é boa É boa Mas tem muitos gigantes Umas coisas ali Que não Não vai ter como A gente levar Esse negócio para frente Não Aleluia Mais dois Aleluia Josué Glória a Deus E o outro Que eu não me reconheço Foi Caleb Glória a Deus Aleluia Eles disseram A terra é boa Tem gigante Mas a terra é boa Aleluia E Deus nos deu Aleluia Sabe o que muda Muitas vezes A nossa trajetória É a forma como A gente enfrenta as lutas É a forma como A gente Enxerga E se comporta E se comporta Diante das dificuldades E dos desafios Que a gente encontra Pela frente Glória a Deus Tem um versículo Na primeira que diz Que sim No momento da aflição Glória a Deus Na prova Não me lembro muito bem As palavras que se dizem Esse versículo Mas há mais um mês Se no dia da prova Eu te mostrar esforço A tua força será pequena Aleluia Talvez você tenha tido Pouca força Para levar Glória a Deus Esse trajeto adiante Por causa da forma Que você tem enfrentado as lutas Ai Senhor Mas não dá certo Ai Senhor Mas a piorança Não está adiantando de nada Ai Deus Mas eu estou lutando sozinho Ei Você tem um Deus Que está na tua frente Que tem que sustentar Até hoje Você tem um Deus Aleluia Que te livrou da morte Você tem um Deus Aleluia Que quando ninguém Podia fazer mais nada Por você Ele fez Que te tirou De onde ninguém Podia te tirar Que veio pra tua vida O que ninguém Podia fazer Aleluia Que mudou da tua vida Tirou da tua vida Coisas que ninguém Poderia mudar ou tirar Aleluia E você não conhece O Deus que você serve O Deus que você tem Trazido até aqui Aleluia Ele é contigo Muda a tua visão Aplia a tua visão Nesta noite Aleluia Basta enxergar Basta enfeitar A partir deste dia Da noite deste dia As lutas As provas As provas De satanás Contra a tua vida Contra a tua casa De uma forma diferente Aleluia Com firmeza Aleluia Com autoridade Com olha firme Com uma mente Aleluia Focada Aleluia Na palavra Na promessa Que você recebeu Da parte de Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Porque Deus Não se agrada Dos covardes Quando Deus Chamou o Gideão Aleluia E pediu para ele escolher Quem ia Para batalha com ele A primeira coisa Que Deus disse Manda os covardes Embora Manda os covardes Embora Manda os covardes Voltar Aleluia Porque quem não tem coragem Quem é covarde Quem só olha Para a situação Quem só foca Aleluia E como está a situação A sua frente Aleluia Não tem como vencer A guerra Não está apto Para lutar E como eu disse Deus escolheu a mim E você Aleluia Para estar na linha De frente Aleluia Para estar na intercessão O Senhor Diz não larga a intercessão Não desista de interceder Não desista de orar Como eu disse Aleluia Talvez você se sinta sozinho Mas ninguém me ajuda Ninguém me apoia Aleluia Talvez você esteja assim Sozinho Aleluia Mas o Senhor Ele te chamou E Ele te fortalece Ele te dá condição Ele regalou as tuas forças Então continue intercedendo Continua lutando Continua orientando Continua fazendo Aquilo que Deus te mandou fazer Aquilo que Deus te chamou Para fazer Aleluia E você Vai se surpreender Deus vai surpreender A tua vida Mas muda a tua visão A partir de hoje Aleluia Segunda coisa Aleluia Que Deus disse a João Sué Primeiro Te esforça E tem bom ânimo Porque eu sei Que a caminhada Vai ser difícil Mas você vai chegar lá Porque eu estou contigo Aleluia Porque eu estou Na tua frente Não é você Que vai na frente É o Senhor Que vai Aleluia Glória a Deus Não é você Que vai fazer Não é você Que vai mudar É o Senhor Você só tem que continuar Em frente Só isso Aleluia Aleluia Então somente Esforça Te ter muito bom ânimo Para teres o cuidado De fazer Conforme toda a lei Que meu servo Moisés te ordenou Dela não te exiz Nem para a direita Nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Por onde quer Que andares Não te abate Na tua boca O livro desta lei Antes Medita nele Dia e noite Para que tenhas Cuidado de fazer Conforme tudo Quanto nele está escrito Porque então Farás prosperar O teu caminho E então Prudentemente Te conduzirás Aleluia O segredo Para a gente vencer As nossas guerras Aleluia É ter a nossa vida Glória a Deus Atelada E faltada Na palavra É ter os fundamentos As leis do Senhor Guardadas no coração Aleluia E aplicada A cada dia Na nossa vida A cada segundo Dos nossos dias A gente viver E praticar A palavra Do Senhor Obedecer Os seus mandamentos Se desviar Se desviar Do mal Da aparência Do mal Se desviar Do pecado Se desviar Das más conversações Aleluia Glória a Deus Os maus costumes Deixar de lado Deixar de lado Aleluia Bom comportamento As manias Glória a Deus Aleluia Que nos afastam Da presença de Deus Que nos atrapalham Glória ao nome de Jesus Aleluia Porque somente assim Aleluia A Bíblia diz Glória a Deus Nós acabamos de ler Que a palavra Aleluia Vai nos fazer Prosperar E vai nos conduzir Prudentemente Durante todo O nosso percurso Aleluia Tem gente Que quer ser Glória a Deus Aleluia Sabe Que se acha Sabe demais Aleluia Mas não tem Isso aqui guardado Aleluia No seu coração E aplicado Na sua vida Que tipo de sabedoria É essa A Bíblia diz Que o princípio Que o O princípio Da sabedoria É o temor ao Senhor Aleluia Gente que não tem Temor de Deus Gente que perdeu O temor Que vive A vida do jeito Que quer E muitas vezes Se acha Muito cheio De sabedoria Aleluia Muito cheio De razão Aleluia Mas eu quero te dizer Você quer ver A tua vida Prosperar Ir pra frente Em todas as áreas Da sua vida Você quer ver A tua casa Aleluia Seguir Aleluia Em frente Aleluia Prudente Obediente Prosperando Aleluia Glória a Deus Aplica na tua vida E na vida Da tua família Dentro da tua casa A palavra de Deus Ensina a palavra Não tenha medo Não se acovarda E falar Isso aqui está errado Isso aqui está contra a palavra Isso aqui Deus Não se agrada Aleluia Por mais que você Aleluia Tem coisas na sua vida Que você Acha certo Aleluia Que você Se ache na razão Que você não consiga tirar E diga Não esse é meu jeito Eu nasci assim Eu cresci assim Sempre vivi assim Aleluia Glória a Deus Começa a mudar Aleluia A partir de hoje Esse pensamento Começa a pedir pra Deus Aleluia Transformar A tua vida A partir de hoje Mudar a tua mente Porque o evangelho Porque o evangelho de Jesus De verdade Aleluia Implica em transformação de vida Em transformação de personalidade Em transformação de caráter Porque tem gente que diz por aí Que caráter não se transforma Que personalidade não se transforma Mas transforma sim Porque essa palavra É poderosa pra isso E o sapeta Aleluia É poderosa pra entrar Aleluia Pega e entra na alma Aleluia No coração Aleluia Pra divisão Da alma e do espírito Aleluia Que alcança Os mais profundos pensamentos Sentimentos Intensões Aleluia Glória a Deus Então abre teu coração E a tua mente Aleluia Pra que a palavra Vem entrar E te transformar E te limpar E te mudar Aleluia Glória a Deus Glória ao nome de Jesus Medita nela De dia e de noite Aleluia Glória a Deus Medita nela De dia e de noite É você lavando a louça ali Aleluia No teu trabalho Glória a Deus Educando os teus filhos Aonde você estiver E a palavra guardada No coração Chega alguma situação Que você pensa Em agir Por si mesmo Imagina impulso Só que ali você Se lembrando a palavra Não, mas a palavra De Deus diz isso Aleluia E você vai ali Aplicando a palavra E a palavra Vai te mudando A palavra vai te transformando Vai te limpando Glória a Deus Aleluia E quando você menos espera As coisas começam a fluir Na tua vida Aleluia Tem muita gente Que quer conquistar Que quer prosperar Aleluia Quer ter uma vida abençoada Glória ao nome de Jesus Mas esquece da palavra De obedecer a palavra Quebra princípios Aleluia Não valoriza mais princípios Bons costumes Glória ao nome de Jesus Não tem como A nossa vida prosperar A nossa vida ir pra frente Não tem como A tua casa prosperar A tua casa está nos pés do Senhor Anda em concordância A sua obediência Se ela não tem Aleluia Como base Como pússola A palavra Se os princípios Dentro da tua casa Já se tem perdido Se os princípios Na tua vida Já se tem perdido Você quer agir Por você mesmo Você quer agir Pela sua força Você quer agir Segundo o teu entendimento Segundo as tuas convicções Gerendo os seus Achismos Deixa a palavra Nessa noite Entrar na tua mente E te dar o coração E te limpar E te mudar E te transformar Limpar tua casa Que é a tua casa A tua família Aleluia Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E aqui a vida diz No capítulo 3 Glória ao nome de Jesus Que Josué Já teram passado Todas as instruções Do povo Glória ao nome de Jesus Para o povo de Israel Ele convoca Todo o povo Para que Se posicione Para atravessar o Jordão E a Bíblia diz Que o Jordão Naquela época Toda época É Toda época de cega Glória a Deus Aleluia O Jordão Transbordava Em todos os seus lados Glória ao nome de Jesus E era a morte certa Era impossível Atravessar o Jordão Era impossível Alguém passar Glória ao nome de Jesus Por aquele lugar Aleluia Mas Deus disse Que eles iam Atravessar o Jordão Deus disse Vocês vão Atravessar o Jordão Josué Você vai guiar o povo Para atravessar o Jordão Para poder chegar Na terra prometida Aleluia Porque você tem um alvo Vocês tem uma promessa E quem tem promessa De Deus na vida Glória a Deus Aleluia O foco dele O alvo dele É a promessa Ele sabe Que ele vai passar Dificuldade Que ele vai enfrentar Aleluia Coisas grandes Grandes desafios Glória ao nome de Jesus Mas ele tem como foco A promessa de Deus Aleluia Tem muita gente Que já tem perdido A visão da promessa Já tem perdido Glória ao nome de Jesus A esperança da promessa Porque tem focado muito Glória a Deus Aleluia Nos seus problemas Naquilo que tem tirado A tua paz Aleluia Tem corações Aleluia Que tem já perdido a paz Tem estado Dia e noite Glória a Deus Atormentado Agoniado Glória a Deus Aleluia Se tem encurralado Totalmente Sem Sem ter o que fazer Tá ali desnoteado Desorientado Perdendo a fé Perdendo Glória a Deus Aleluia Ali é confiança Por quê? Porque a sua vida A sua visão está muito limitada A tudo que você tem passado Mas Deus Nessa noite vai ampliar A tua visão Deus Nessa noite vai abrir Os teus olhos espirituais Vai renovar Tuas forças Porque você tem Uma promessa Da parte de Deus Aleluia Deus tem confirmado As promessas Deus tem falado contigo Mas as lutas do dia a dia Tem te cansado E te esgotado De uma tal forma Que você tem Glória a Deus Ali se arrastado Quase Ali perdendo a fé Quase parando E você está Com vontade De jogar tudo Para o alto E talvez você Tenha dito Senhor Se o Senhor Não falar comigo Se o Senhor Não fizer alguma coisa Eu não sei O que vai ser Da minha vida Porque eu já Não tenho mais força Eu já Não sei o que fazer Eu estou apertando a fé E o Senhor Aleluia Vai te Aleluia Renovar as promessas Ele vai ampliar A tua visão Nessa noite Vai ampliar A tua visão espiritual Aleluia Ele vai te munir De armas Ele vai colocar De volta Na tua mão As armas Aleluia Que ele te deu Glória a Deus Ele vai afiar A ferramenta Aleluia Porque ele diz Que a caminhada Ainda é muito longa Porque como eu disse Você tem Um alma Uma promessa Para alcançar E Satanás Está te rodeando De todo jeito Tentando roubar A tua fé Tentando fazer Você desistir Aleluia Ele quer te Aleluia Ele quer te frustrar Ele quer te deixar Prostrado Mas Deus É quem está Na tua frente Deus é quem Tem Feito a promessa Para ti E você não vai Ficar frustrado Você não vai ficar Decepcionado Porque quem espera Em Deus Jamais É decepcionado Quem espera em Deus Quem tem um foco Na promessa de Deus Na palavra de Deus Ele jamais se frustra Aleluia Jamais Ele sai Aleluia Prejudicado Ainda que aos nossos olhos humanos Esperar em Deus Esperar o tempo de Deus Parece a tempo perdido Mas não é Aleluia Não se deixe Aleluia Ser convencido De que você tem perdido O tempo E descendendo De que você tem perdido O tempo Aleluia Buscado De que você tem perdido O tempo E insistido Feito campanha Estado Na casa do Senhor Estado Glória a Deus Aonde Deus Te colocou Aonde Deus Te chamou Para estar Siga onde você está Não arrega o teu pé Qualquer promessa Está de pé E o Senhor Vai cumprir Porque Ele diz Eu sou fiel Aleluia Eles estavam ali diante Do Jordão Eles estavam ali diante Aleluia Daquele rio Aleluia Totalmente Transbordado Aleluia E eles pensaram Talvez é morte certa Aleluia Mas eles Glória a Deus Já haviam passado Por algo semelhante Lá no mar vermelho Onde eles estavam Cercados De todos os lados Dos lados Montanhas Caminhos difíceis Afrente o mar vermelho E atrás Faraó Com todo o seu exército Querendo capturar O povo novamente Glória a Deus E eles começaram A reclamar Reclamar para Moisés E falar com Moisés E Moisés Foi falar com Deus E o Senhor diz Aleluia Glória a Deus Diz-se para eles E diz para ti Aqui nessa noite Qualquer que clamas a mim Diga ao povo Que marche Aleluia Qualquer que você tem Clamado Tem chorado Tem questionado Aleluia O Senhor manda você Marchar O Senhor manda você Continuar Glória a Deus Glória a Deus O Senhor manda você E a frente Aleluia E a Bíblia diz aqui Glória ao nome de Jesus O adenário ao povo Dizendo no versículo 3 Do capítulo 3 De Josué Quando vim Desarca do conserto Do Senhor Vosso Deus E que os sacerdotes Levitas A levam Partir vós também Do vosso lugar E ser guia Disse Josué Também ao povo Santificados Porque amanhã Fará o Senhor Maravilhas No meio de vós Aleluia Glória a Deus Tem uma passagem aqui Eu não lembro Onde está agora Aqui no livro de Josué Que o Senhor Diz que quando Os sacerdotes Querem que eleva a arca Aleluia Colocarem os pés No Jordão O Jordão Iria se dividir Glória a Deus E eles iam passar em seco O mesmo Que o Senhor fez Para o povo Passar o mar vermelho Glória a Deus Aleluia E o Senhor te diz Nessa noite Lembra de tudo Que eu já fiz na tua vida Lembra de onde eu te tirei Lembra de tudo Que você passou lá atrás Glória a Deus Você passou situações Que não era nem Para você estar vivo mais De que era Para a sua casa Estar destruída De que era Para você estar depressivo Estar no estado pior Glória a Deus Aleluia Não era para você estar aqui Mas eu te livrei Eu fiz por você Aleluia Eu te tirei Da onde eu te tirei Eu fiz na tua vida Tudo que fiz lá atrás Para chegar aqui E você queria desistir Você acabou assim Deus disse Que essa situação A tua história Não vai acabar desse jeito Aleluia Lembra Toda vez que você quiser desistir Toda vez que você quiser Jogar tudo para o alto Lembra da onde Deus te tirou Lembra do que o Senhor Já fez na tua vida Lembra de tudo Que Ele já fez na tua vida Aleluia Glória a Deus Aleluia Porque eu penso Deus que tem te sustentado Lá atrás Que te sustentou Até aqui Ele vai continuar Te sustentando Porque Ele diz A tua vida A tua família está aqui Na palma da minha mão Você ainda não desistiu Não caiu Não é porque você é bom É porque eu tenho te sustentado A tua família não desmoronou ainda Aleluia Porque eu tenho sustentado Eu tenho segurado na tua mão Aleluia Talvez não está como você quer Talvez ainda não está Como você esperava Talvez a situação Não está favorável Talvez está tudo ao contrário Da promessa Mas o Senhor diz Nesta noite E tem interesse Certo Não está pior Porque eu tenho te sustentado Até aqui Eu tenho segurado na tua mão Não tem estado pior Satanás não destruiu Porque eu tenho te sustentado E você não vai desistir agora Aleluia Você não pedir para Deus falar Deus está te dando a resposta Eu vou renovar tua esforça hoje E você não vai parar A tua casa não vai desmoronar Aleluia Ainda não está bom Porque eu ainda não acabei Porque eu ainda não terminei Aleluia Por isso eu digo Segura mais um pouco Insiste mais um pouco Intercede mais um pouco Orienta mais um pouco Aleluia Ensina mais um pouco Louva mais um pouco Jejua mais um pouco Aleluia Porque eu estou trabalhando Estou trabalhando E vou te surpreender Você acha que eu vou entrar por aqui Mas eu estou indo para me apurar Eu vou entrar por onde você menos espera Eu vou fazer o que ninguém pode fazer Aleluia Aonde remédio não entra Aleluia Para curar Aonde psicologia não consegue dar jeito Aonde o homem não consegue resolver Aonde recurso humano nenhum pode resolver Aleluia Não entre em desespero Não Não deixe o desespero Eu estou na conta não Porque eu sei o que eu vou fazer Eu sei o que eu vou matar Aleluia Você não vai morrer Você não vai Aleluia Antes falecer A tua casa não vai desmoronar Aleluia Glória a Deus E quando você pensar Que é o fim Que tudo vai desmoronar Que tudo vai se acabar É onde eu vou entrar O Senhor está dizendo Acalma o coração Porque eu vou entrar Acalma o coração Porque eu estou chegando Aleluia Eu estou chegando Eu estou chegando É para mudar Eu estou chegando É para transformar Eu estou chegando É para salvar Eu estou chegando É para cessar A tirada de Satanás Eu estou chegando É para transformar Para libertar Para quebrar o cativeiro Nessa noite Aleluia Glória a Deus O cativeiro mais escuro Glória a Deus Nas mães dessas trevas No auge do caos Aleluia Aonde parece que Se instalou a destruição Amado Amado Deus está entrando Deus está entrando Aleluia No meio dessa escuridão Vai raiar uma luz Por onde você Vai nos esperar Aleluia O Senhor vai entrar Aleluia Quebrando tudo Mudando E Satanás Vai ter que pegar A cor da cojada Ele vai ter retirada E a partir de hoje Começa a ver O que o Senhor Vai fazer a partir de hoje Na sua vida Da vida dos teus Deus está entrando Com socorro urgente Para alguém aqui Deus está entrando Com uma providência Urgente Aleluia Para alguém Que tem clamado Que tem gemido Por socorro O Senhor está ouvindo E se eu estou entrando Aleluia Porque tem uma promessa Da minha parte Glória a Deus Glória a Deus O cativeiro está na minha mão Ainda que não esteja aqui Vai estar na minha mão Porque você apresentou aqui No meu alfaco Aleluia Eu marquei Eu selei Com meu espírito Aleluia Diz a meu É minha Satanás não vai agradar Não vai destruir Porque é meu E eu tenho promessa Aleluia Aleluia Deus pegue para não Com providência forte Na vida de alguém aqui Glória a Deus Aleluia Jesus Glória a Deus E a todo tempo Glória ao nome de Jesus Deus tem Falado ali para Josué Para os sacerdotes Fala para os sacerdotes Que estão Aleluia Glória a Deus Levando a arca Glória a Deus Para ir com a arca Na frente E depois o povo Segue a arca Como eu disse aqui Não é eu Não é você Não é o nosso entendimento Não é a nossa As nossas convicções O nosso saber É a presença de Deus Que vai na frente Glória a Deus Qualquer coisa Que você for fazer Põe a presença de Deus Na frente Carol Prepara o playback Enquanto eu encerro aqui Em nome de Jesus Glória a Deus Põe a presença na frente Põe a presença de Deus Na frente Aleluia Põe a presença de Deus Na frente Para comprar Para vender Para negociar Aleluia Para instruir os teus filhos Qualquer coisa Que você for fazer Põe a presença de Deus Na frente A presença de Deus Vai na frente E quando ela vai na frente Todo o caminho Toda a corrente Aleluia Difícil Todo o caminho difícil Toda a corrente Tudo que está à frente Aleluia Glória a Deus Deus vai tirando Deus vai limpando Para você passar Para eu passar Então coloca A presença de Deus Na frente A presença de Deus Aleluia Quando você colocar A presença de Deus Na frente Quando você for Seguir A presença Ser direcionado Põe a presença Glória a Deus Aleluia Deus vai começar A trabalhar na tua vida Deus vai começar A mudar As coisas Na tua vida Na tua casa Na tua família Aleluia Bota a tua vida Na palavra Glória a Deus Começa a praticar E aplicar na tua vida A palavra de Deus Põe na frente A presença de Deus Peça orientação A Deus Aleluia Seja totalmente Independente De Deus Em tudo Aleluia E você vai ver As coisas Começar A fluir Na tua vida Carol Venda ou não Senhor Comigo Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia Se coloque de pé Nessa noite Glória a Deus Você aqui Sentindo o Senhor Falou contigo Glória a Deus Aleluia E precisa De um renovo Da parte de Deus Fale com o Senhor Aleluia Agora Em nome de Jesus Glória a Deus Aleluia